Oi, eu sou o Antônio Júnior. E aí galera, eu sou a Leia. Bem-vindos a mais um vídeo de... HORA DO SHOW, PORRA! Então galera, cá estamos nós para fazer um review do Molinete Elite 2000, que é essa belezinha bem aqui. Olha aí rapaz, é do bichão mesmo que a gente vai falar hoje. O Molinete da Marinha de Esportes que você vai achar com facilidade e com um baixo preço em praticamente qualquer loja de pesca que você for, seja na feira, seja em shopping, qualquer lugar tem um Molinete Elite desse. Um Molinete que conta com quantos rolamentos? Três rolamentos galera. Três rolamentos. A relação de recolhimento dele é de quanto? De 5.2 para 1. 5.2 voltas ele vai dar em torno do próprio carretel para cada uma volta que você der na manivela do danado. E a capacidade de linha dele não deixa nada a desejar. A capacidade de linha dele de 0.30 é de quantos? 175 metros. 175 metros rapaz. E 0.35 quantos metros? 130. 130 metros de linha 0.35 rapaziada. A faixa de preço que você vai achar esse Molinete nas lojas varia de 40 a 50 reais. Um Molinete como a gente disse de entrada para quem está com pouco e quer iniciar a nossa pescaria. E a nossa dica de hoje então fica sendo o Molinete Elite. Então é isso aí galera. Esse foi o review do Molinete Elite 2000 da Marina Esportes. Aguarde os próximos vídeos com mais dicas, com mais toques. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta aí, fala o que você quer ver nos próximos vídeos. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.